E aí gente, tudo bem? Hoje eu estou muito embolgado porque esse é o primeiro vídeo de decoração de Natal de muitos que terão aqui no canal O vídeo de hoje vai estar cheio aí de dicas pra você decorar a sua casa nesse Natal com ideias bem baratinhas E hoje eu não estou sozinho, eu estou com a minha amiga Isabelle Verona que mora lá nos Estados Unidos A gente se reuniu aí pra fazer uma collab super legal pra vocês e ensinar várias ideias de decorações baratinhas aí pro seu Natal Então a gente espera muito que vocês gostem e assim que terminar de assistir esse meu vídeo aqui Você corre pro canal lá da Isa conferindo as ideias lindas que ela preparou pra vocês também, ok? Se você gosta desse tema de decoração de Natal já deixe muito joinha aqui pra eu saber e fazer muito mais coisas aqui pra vocês, ok? Então agora cata a lista de materiais e vamos lá para o tutorial E para o primeiro DIY vamos precisar de um pedaço de papel cartão Então comece enrolando ele pra gente fazer aí uma espécie de cole Como vocês estão vendo aí no vídeo Então depois que enrolou ali formando o seu cone É só você prender ali usando a fita durex E agora com uma tesoura vamos aparar essa parte de baixo aí Pra ele ficar um cone bem certinho aí e parar em pé em cima da nossa mesa Agora vamos precisar de lã Pode ser da cor que você preferir Então passe um pinguinho de cola quente ali na ponta do cone Cole a pontinha da lã Agora enrole essa lã aí em todo o seu cone de papel cartão Depois que enrolou a lã em todo o cone Vá dando voltas aí de formas aleatórias Pra gente fazer alguns detalhes aí por cima Agora vou usar meia pérola para decorar tudo isso Então fui passando pinguinhos de cola quente E colando meia pérola em volta de toda essa arvorezinha de natal Agora peguei um pedacinho de papel cartão E desenhei uma estrelinha ali Agora passei cola branca em cima de toda essa estrelinha E joguei glitter em pó Pra finalizar é só passar cola quente ali E colar a estrelinha na ponta Para o próximo DIY vamos precisar de um pedaço de papel paraná E esse desenho que eu vou deixar o link aqui na descrição Peguei um pedaço de papel carbono pra ficar mais fácil Coloquei ali embaixo e passei todo o meu desenho ali para o papel paraná E recortei ele Depois que recortou é só pintar de branco ou encapar Como você preferir E assim que a rena secou Eu peguei uma canetinha preta E fui contornando em volta de todo o desenho ali Depois eu virei ali a minha rena pra trás Passei um pouquinho de cola quente E fui colando alguns pedaços de palitinho de churrasco Pra ela ficar mais firme Depois recortei três pedacinhos de quadradinhos no papelão aí De tamanhos aleatórios E fui desenhando ali em cima como se fosse caixinhas de presente Depois que desenhou Vire ali pra trás Passe um pinguinho de cola quente E cole um barbante Dessa maneira que vocês estão vendo aí no vídeo Depois é só arrumar as caixinhas ali em cima da rena E colar o barbantinho ali atrás Também utilizando a cola quente E já vai estar pronto Para o próximo DIY Vamos precisar de um pedaço de galho seco Vamos começar cortando oito centímetros aí desse galho Agora vamos precisar de mais um pedacinho de três centímetros Mais a parte da frente você corta na diagonal Dessa maneira que eu estou mostrando aí no vídeo Vou usar também dois alfinetes pretos e um vermelho Para fazer os olhos e a boca E a gente vai colocar eles ali naquela parte Que a gente cortou na diagonal Passe cola quente ali naquela parte de oito centímetros E cole a cabeça ali em cima E com quatro pedacinhos de galho seco Vamos fazer as pernas Com pedacinhos de pinha fiz as orelhas e o rabo E para finalizar é claro É só cortar os galinhos secos E colar ali atrás da cabeça Para o próximo DIY vamos precisar de um pedaço de papelão Comece desenhando um triângulo do tamanho que você preferir E para essa árvore vamos usar barbante cru Então passe também um pinguinho de cola quente Cole a pontinha do barbante Passe cola quente ali na parte de cima também Para o barbante não soltar E enrole todo esse barbante aí no seu pedaço de papelão Depois que eu cobri completamente ali o pedaço de papelão Colei três pedacinhos de galho seco ali embaixo Para fazer o tronco desse pinheirinho E ali na parte da frente eu colei algumas pinhas para decorar Molhei o meu pincel na tinta branca E fui passando ali nas pontinhas das pinhas Como se eu estivesse limpando o pincel Dá um efeito super legal Para finalizar coloquei num potinho de acrílico Que eu já tinha aqui em casa Com algumas pedrinhas brancas e terra Aí meio para combinar com a cor da árvore E ficou super lindo Para o próximo DIY vamos precisar de papel color set marrom Então vamos passar esse desenho Que eu vou deixar o link também aqui na descrição Para ficar mais fácil coloquei também o papel carbono ali embaixo E passei o meu desenho ali para o papel Depois que desenhou tudo é só recortar Não esqueça daquela partezinha ali do olho E o narizinho é só você recortar em um pedacinho de papel vermelho Então depois é só você decorar aí a sua janela Você pode colar ele ali com pedacinhos pequenininhos de fita dupla face E fica uma decoração muito fofinha Galera então esse aqui foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o like aqui embaixo Se inscrever no canal se for novo por aqui Seja muito bem vindo Então é isso Até o próximo vídeo E falou Tchau